Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos projetar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Aê! Artigo 978. Continuando, né? Nós vimos até o 977 passado, né? Que falava quem poderia e quem não poderia ter empresa. Agora nós vamos para o 978. O empresário casado lembra, desde que é casado nos regimes de comunhão parcial, separação consensual ou não obrigatória ou convencional e participação final nos aquestros. Comunhão universal e separação obrigatória não pode. Pode. Sem qualquer necessidade de outorga conjugal que recebe o nome de que recebe o nome de outorga marital ou uxória qualquer um dos dois outorga marital ou outorga uxória, tá? Qualquer um desses termos é constantemente usado qualquer que seja o regime de bens desde que aceitável alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa e gravá-los de ônus real. O que significa? Tenho comunhão parcial com a minha esposa. Eu e Isma, somos comunhão parcial. Compramos uma casa. Se eu quiser vender a casa, eu preciso da autorização dela. Por quê? Patrimônio dos dois. Então eu preciso da autorização dela. De qualquer forma. Eu sou empresário, eu sou sócio de uma empresa. A empresa vai vender um imóvel. Ela precisa da autorização? Não. Não precisa. Por quê? Porque o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios. Simples assim. Se fosse comunhão universal, tinha. Por quê? Porque todo patrimônio, tudo, 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 é dos dois. Nesse caso, não. O empresário sou eu. O ganho da atividade empresarial, o ganho que eu tenho enquanto atividade empresarial, é dela. mas ela só se tornará sócia da empresa se um dia eu vier a falecer e ela quiser assumir enquanto minha herdeira a minha parte na empresa e continuar tocando a firma. Entendeu? Fora isso, não. Fora isso, não. Não precisa de nada. Nada, nada, nada. Se eu quiser vender, se eu quiser gravar de ano real, quer dizer, hipotecar, posso. Tá bom? Pode sim. 9,69. O empresário que institui sucursal, sucursal é muito comum em órgãos de imprensa, filial ou agência, como bancos, por exemplo, também fazem muitas agências, em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público, nesse também deverá inscrever. Então, nós quatro, abrimos uma empresa aqui, ali, abrimos aqui e estamos funcionando bonitinho nossa empresa. Aí a gente resolve abrir uma filial em Uberlândia. Uberlândia está dentro da mesma jurisdição da Junta Comercial de Minas. Está. Precisa fazer outro registro? Não. Não precisa. Mas a gente resolve abrir uma filial em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está sob a jurisdição da Juseng? Não. Não está. Então, a gente precisa ir lá e fazer um novo registro. É obrigatório o novo registro ainda levar à prova da inscrição original. Parágrafo único. Em qualquer caso, a Constituição do Estabelecimento Secundário deverá ser abervada no registro público de empresas mercantias da respectiva sede. Então, vamos imaginar o seguinte. Abrimos uma filial em Uberlândia. Eu tenho que ir lá na Juseng e falar, nós quatro, que já estamos registrados, vamos abrir uma filial. toma aqui o contrato social e registra aí. Tá bom? Mesmo em Uberlândia. Agora, lá em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, tem que levar além do contrato social para falar, nós estamos abrindo, nós somos empresários. Está aqui a ficha dos quatro. Tá bom? Então, lembra sempre. Vocês estão trabalhando em uma firma em Uberaba. Alguém falar, nós vamos abrir uma filial em Igarapava, opa, precisa dessa documentação. Por quê? Porque nós vamos precisar inscrever lá. Tá bom? 970, a lei assegurará o tratamento favorecido diferencial simplificado ao empresário rural. Nós ainda não temos essa lei e ao pequeno empresário. Isso aqui nós vamos ver semestre que vem. Isso aqui é o simples. Nós vamos ver semestre que vem. Tá bom? Quanta inscrição, efeita aí decorrente. Nós vamos ver o simples. 971. O empresário cuja atividade rural constitui sua principal profissão, o empresário rural tem como principal profissão atividade rural. Pode, observado as formalidades que está no 968, requer a inscrição. Sim, ele pode ser empresário. O produtor rural pode ser empresário. É só ele querer. Então, se você trabalha administrando uma fazenda de alguém, pode falar, vou te falar uma coisa. Por que você não transforma a sua fazenda numa empresa rural? É uma empresa rural. Porque aí você está amparado pela lei, a responsabilidade é limitada, você pode ser uma IRELE rural, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Por que você não faz isso? Vamos virar um empresário rural? Vamos transformar a fazenda numa empresa rural? Pode. Tá bom? Pode sim. E ele vira empresário. Ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registrar. Então, se registrar, ele fica equiparado ao empresário. 972. Presta atenção, que agora vocês vão entender por que nós vimos lá os impedimentos. Podem exercer atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. Nós temos duas capacidades, como nós vimos lá atrás, só para recapitular. A capacidade de direito é a capacidade de gozo. A capacidade de direito a gente nasce, é a nossa, acabou, é meu direito. E a capacidade de gozo só vem quando? Maiores de 18 anos, emancipados, casados, servidores públicos, né? Esses são os emancipados, os que podem se emancipar. Ou que tiver economia própria. Esses podem ser empresários. Tá bom? Fez 18, é casado com acima de 16, passou num concurso público acima de 16, tem economia própria acima de 16, pode ser empresário. E não tiver nenhum dos impedimentos. Não tiver interditado, não for pródigo, não tiver nada daquela situação do parágrafo, do artigo 4º, tá bom? Que são os impeditivos. Então, se você não tem nenhum impedimento legal, nada na lei que te impede, e tem pleno gozo e capacidade civil, pronto, pode. Vou dar um exemplo de um impedimento legal. nós, servidores públicos, não podemos ser administradores de empresas. Você não pode formar em administração? Não, eu não estou falando de administrador. Eu posso ser sócio de uma sociedade, mas não posso ser sócio administrador dessa sociedade. Sou um sócio comum, isso eu posso. 973, a pessoa legalmente impedida, como eu falei, nós, por exemplo, de exercer atividades para o empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. E aqui, meus caros, não é limitada, não, tá? Aqui não é limitada, não. aqui é ilimitada e solidaria. O que que significa isso, professor? Significa que eu sou empresário. Olha isso, sou servidor público, desculpa, sou servidor público. aí, eu decido ser empresário e entro na empresa na Leão. Iluna, Eve, Margo. Só que aí, eu e Luna falamos, não, nós somos da área, a gente tem o trâmite, nós vamos ser os sócios administradores, tá? E vocês terão outras funções, beleza? Beleza. Registramos dessa maneira. e a empresa toma um prejuízo gigantesco. E no arco. Quando a gente vai fechar, eu falo, opa, 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 eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não posso ser administrador. Se é servidor público, eu não posso ser administrador. Então, não tem responsabilidade. Pelo contrário, você vai assumir toda a responsabilidade. E ela vai ser ilimitada e solidária. Por quê? Porque da sua parte, a empresa é irregular, a sociedade comum. Da parte da aluna, a empresa é irregular, a sociedade comum. Tá bom? Então, presta atenção, bastante atenção. Tudo que você fizer fora da lei, você responde ilimitadamente. Independente de qualquer coisa, tudo que for feito fora do espaço da lei, fora dos trâmites da lei, fora daquilo que a lei imagina, você responde ilimitadamente. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa, antes exercida por ele, enquanto capaz por seus pais ou pelo autor da herança. Vamos lá, que agora vocês vão entender isso aqui e é muito tranquilão. Vamos lá. Eu tenho 15 anos. 15 anos. Meu pai é o dono de uma grande empresa. Meu pai é dono da Ambev. Só do meu pai, sozinho. Morre. Ele e minha mãe. E aí? Herdeiro do Ambev? Eu. Mas eu tenho 15 anos. Eu não posso ser herdeiro. Gosta de mim estar em pé com 15 anos. Até porque, com 15 anos, nem emancipado eu posso ser. Aí, então, eu perdi? Perdi tudo? Perdi a empresa? A empresa vai ficar? Deus dará? Não. Continua a empresa. Porém, nesse caso, eu vou ser representador. Representado. uma pessoa vai estar lá falando em meu nome. Ou, se eu tiver 16 anos ou mais, eu vou ser assistido. Representado para menores de 16, assistido entre 16 e 18. então, a gente pode continuar numa boa. É um meio de proteger o jovem caso aconteça uma coisa dessa com a família. É um meio de proteger ele. É um meio dele conseguir continuar os negócios do pai sem problema algum, sem objeção alguma com relação à a sua idade. Nossa, pelo amor de Deus, você está novo demais. Olha o que é isso. Entendeu? é uma forma dele continuar a sociedade. Parágrafo terceiro. Anda, está aqui. Parágrafo terceiro do próprio artigo 974. Olha aqui. O registro público na carga da junta deverá registrar contra as alterações contratuais sociedade envolvam sócio incapaz, desde que atendidos na forma conjunto seguidos para o suposto. Primeiro, o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Não está vendo? Ele vai compor um outro, vai colocar uma outra pessoa na administração e ele vira apenas sócio. O capital social deve ser totalmente integralizado, não pode ter nada sem integralizar de forma alguma e ele deve ser assistido, relativamente capaz e assistido e absolutamente incapaz é representado por seus representantes legais. Então, nenhum nem outro podem assumir a direção da empresa, a administração. O capital deve estar todo integralizado e eles vão ter ou assistente ou representante que vai ajudar eles na administração dessa empresa. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é garantir a continuidade da empresa. Nós não vamos ler a lei 6404, que é a lei 76, que é a lei da contabilidade. Provavelmente o Vicente deve conversar com vocês sobre a lei 6404 de contabilidade, além de todos os instrumentos contáveis. Mas eu imagino que o Vicente deve conversar com vocês. E um dos colocou no Brasil é a continuidade da empresa, o princípio da continuidade. Lembra que vocês viram isso em contabilidade? Um dos princípios da contabilidade é o princípio da continuidade. Supõe-se que a entidade vai continuar. E a lei brasileira busca isso. Nós temos hoje lei da recuperação judicial, nós temos lei da falência, que mesmo chamando lei da falência, é uma lei que tenta recuperar as empresas. Não é acabar com as empresas. E esse artigo é uma prova disso, é uma mostra disso. Por quê? Porque ele está deixando bem claro que mesmo incapaz, ah, perdeu os pais, é só ele, e agora? Ele pode. Ele não pode constituir empresa. Abrir uma empresa, ele não pode. Pode ser alguma, de jeito alguma. Abrir empresa, não. Ah, não, 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 forma alguma. Agora, continuar a empresa, ele pode. E mais, continuar ele deve, porque essa continuação da empresa que garante a substância dele e de todos os outros funcionários. Imagina o seguinte, no caso que eu falei, meu pai é dono da Ambev, morreu, eu tenho 15 anos, dispensa todo mundo, fecha as fábricas, acaba o produto. A Ambev, que hoje é dona de marcas mundialmente conhecidas, Budweiser, Estela Toa, Bec, cerveja, muito, mas muito vendidas, fora, Klausberg, cerveja é muito vendidas, fora, eu vou lá e paro, não, acabou, fecha tudo, está todo mundo desempregado, porque o dono morreu e o filho tem 15 anos, não dá. Claro que não. A ideia é a continuação das empresas, a ideia é a continuação do trabalho, por isso que dá essa possibilidade, por isso que tem esse buraco na consecução da lei, para que funcionário, para que o jovem, o funcionário tenha garantias e o jovem tenha segurança de que a empresa vai continuar e quando ele puder assumir, ele assume. Tá, jóia? Já já a gente volta para o último bloco dessa aula de hoje. Valeu? Forte abraço.